Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Questões Comentadas do canal Rádio Intensivo e hoje eu vou comentar uma questão sobre radiologia convencional. O enunciado da questão fala sobre, questiona sobre qual seria a radiografia convencional mais indicada para fraturas do tipo blowout. Nesse contexto, nós temos quatro alternativas, método de Caldwell, método de Miller-Winter, método de Tauny e método de Watters. É importante que o candidato saiba, primeiro, o que seria a fratura blowout e qual seria, como se faz, como se realiza, como se solicita cada método, cada incidência correspondente da região que se procura investigar. No caso aqui, as fraturas blowout são fraturas do teto orbitário ou da parede orbitária. Tem uma epidemiologia muito esclarecida, uma das fraturas mais comuns da faça, se não a mais comum. E o seu mecanismo de lesão é o impacto direto no canal orbitário. Vamos lá, então. A resposta correta seria método de Watters. E por quê? Bom, aqui nós temos a incidência de Watters, e como se realiza o posicionamento para tal incidência. O objetivo da incidência de Watters é avaliar, principalmente, os seios frontais, a órbita, em toda a sua extensão, parede medial, parede medial, teto, teto da órbita, seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo, etimoide e células etimoidais. Este é o objetivo da incidência de Watters. Aqui eu tenho uma radiografia mostrando o que seria uma fratura blowout. Então, se a gente for avaliar, comparar as duas órbitas, a gente percebe que eu tenho aqui uma solução de continuidade no teto orbitário direito, com um rebaixamento, olha só, uma fratura com deslocamento, pegando aqui o seio maxilar, comparando com este lado, eu percebo, isso aqui é ar, no seio maxilar esquerdo, e aqui eu tenho um volumezinho de sangue e um rebaixamento do teto orbitário. Para comparar com uma radiografia normal, a gente percebe, traça uma linha aqui, uma linha imaginária, faz a comparação com a órbita contralateral. A gente avalia todo o teto orbitário. Então, essa radiografia, ela apresenta um grau de importância muito elevado, porque nós conseguimos retirar a sobreposição dos ossos da face, principalmente da base do crânio. Certo? Olha só, nos lembra muito water, água, bebendo água, porque quando se bebe água, você acaba elevando o queixo, tá? Então, é assim que se realiza tal incidência. Olha só, na tomografia computadorizada de um outro paciente, a gente consegue avaliar no plano axial aqui, um corte axial, uma janela óssea, a nível de seio maxilar, a diferença do seio maxilar direito com o seio maxilar esquerdo, né? Tem ar, aqui tá normal, e aqui eu tenho líquido, né? Tem o sangue aqui, e até uma gordura herniada aqui, uma gordura intra-orbitária, herniada pro seio maxilar, tá? No corte sagital, a gente percebe a depressão no teto, na parede, no piso orbitário, tá? E aí, gás também, né? Gás e líquido, tá bom? No corte coronal, a gente consegue avaliar a órbita, a depressão, tá? Da parede orbitária e a herniação da gordura intra-orbitária para o seio maxilar. Mais uma vez, se você for olhar, a simetria não existe, né? Está assimétrico os dois lados. Aqui um outro paciente, também com uma fratura do tipo blowout, onde a gente tem alguns cortes subsequentes, e a gente pode, já percebe aqui que existe uma simetria, ó, existe uma assimetria, tá? Aqui estão as células etimoidais, certo? E aí, a gente vai descendo um pouco mais, já percebe aqui uma solução de continuidade, ó, certo? Olha lá, parede inferior, né? Aí aqui a gente percebe, ó, que aqui eu tenho, né, congruente, aqui incongruente, a lesão. Continuando, descendo, olha lá. E esse sinal aqui, esse sinal é muito importante, é, a gente chama de sinal da lágrima, ou sinal teardrop, tá? Sinal da lágrima. A gente consegue observar esse sinal na radiografia, tá? Olha lá. Esse sinal aqui, ó, na radiografia convencional, tá? Diferente desse lado que não tem, ó, não existe uma depressão, certo? Então, aqui eu tenho sinal da lágrima, um zoom, aqui, mostrando, tá? Eu percebo que eu tenho até nível, olha só, presença de nível aqui, nível líquido, ó, nível hidroaéreo, tá? Do outro lado não tem. São sinais indiretos da fratura blowout. Certo? Por que que não seria método de Caldwell? Então, a gente já sabe o que que seria, qual é a radiografia mais indicada, e agora, por que que não seria Caldwell? Porque Caldwell, ou também radiografia frontonazo, né, acaba tendo sobreposição, olha só, na órbita, eu tenho sobreposição da base do crânio, tá? Então, a radiografia de Caldwell não é a radiografia mais indicada para avaliação da parede medial ou inferior orbitária, tá? Por que que não seria Taune? Porque Taune é uma radiografia semiaxial que a gente consegue avaliar principalmente a base do crânio, certo? A base do crânio, os ramos mandibulares da face, mas eu não consigo avaliar muito bem a órbita, tá bom? E a incidência de Miller e Winter nem existe na bibliografia. Beleza, pessoal? Era isso aí, agradeço e até a próxima.